Fala galera, beleza? Igor aqui outra vez. E hoje galera, eu e o João Pedro aqui, dá um salve aí João. Fala galera, João Pedro na área. A gente vai continuar aqui o detonado do Far Cry 3, então fica aí galera. No modo cooperativo. E lembrando, como sempre, o Igor é a tela de cima e eu sou a tela de baixo aqui, Sniper. Vamos lá. Não já conseguimos passar essa missão alguma vez? Nunca. É, vou falar pra galera. Galera, a gente nunca conseguimos passar essa fase. Então acho que vai ser um pouco difícil. Bom, foi assim. Uma vez, nós estávamos jogando na sua casa ainda, e aí você quis parar de jogar. Era pra gente ter passado, mas aí você quis parar. É, é verdade. Tá meio te enjoado, viu? Então boa. Traz de mim. Dog! Dog, help! Help! Você vai me ver morrer, velho! Olha que esrole! Tá mais recarregando. Pega o desfribilador, mano. Sai, 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 sai. Motherfucker. Pô, mas minha avó faz de pilantragem comigo, hein? Ela pega lá e começa a falar nessas horas. Pô, mano, tem hora que eu me irrito até de jogar de Sniper. Você morreu? Meu carinha tá de zupa, parece. O que que você... Quebrou meu dedo lá, cara? Caramba, mano. Você viu? Nem vi, velho. Oh, no! Você viu aquilo? Você viu? Nossa, um bug... Um bug descoberto por mim. Nossa. Reloadinho! Faz mais barulho aí que eu agradeço. Hoje teu barulho tá de foda aqui em casa, hein? Nossa, eu tô até com... Minha munição está jogando, Lopes. Minha munição está jogando. Minha munição está jogando, Lopes. Dog! Atira nele! Eu tô procurando, Dog! Atrás de você! Matei! O cara aqui é ninja, velho. Atirei na bunda do cara, ele não morreu. É. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. O cara tinha um moicano, velho. Que massa! Aí, em low, não é meu nicho? Em low, ele é nicho. Tem um truta na metralhadora do Schwarzenegger, hein? É eu. Um truta ali, ó. Nossa, mano. O sangue do cara espirrou lá na coisa. Esse cara dá um sprint do caramba, hein? Esse seu aí? Parece que o cara não corre nada, mas ele corre, né? Ele corre pra boneca, velho. Chegamos no destino aqui, ó. Tá. Tem que matar todos, mas todos os corsários. Faltam algum negro. Cadê esse motherfucker? Só não, só não, só não, só não, fabete. Chama a atenção dele. Ah lá, achei, ó. Não, 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 não. Olha ele aqui, ó. Ô, mano, como que não acertou, velho? Podia ter um zoom nessa porcaria, né? Ah lá, vamos lá, abriu o portão. O quê? Você lembra? Na outra vez, eu acho que a gente abriu o portão ainda. Abriu, e chegamos nos caras da metralhadura lá, não conseguimos passar. Não, na verdade, nós passamos, né? Foi até debaixo da terra. Só que aí você não quis mais jogar. Eu acho que eu tô ficando sem barco. Ah, velho, precisa abrir tudo, né? Pô, como que eu tenho que voltar pra hora da miss... Olha que bagulho... Zoado, velho. Ô, e tu viu que vai lançar o Far Cry 4? Nem vi, velho. Vai lançar, eu vi. Onde você viu? Eu vi no vídeo do GG. Mandar um salve aí pro GG, se ele for assistir nosso vídeo. Eu vi no vídeo do GG e eu vi no vídeo promo também. Na page da Wii Upsoft. Ai, filha da banho. Mano, pra que que mais subiu ali, velho? Não sei, eu subi se foi atrás de mim. Como é que sobe aqui, velho? Ô, mano, tá... Nossa, velho, eu buguei, cara. Eu buguei, mano. E aí, eu não. Pronto, você foi. Vixe, eu tô fora da missão. Vem logo, porra. Vai falhar, não vai? Vai. Vai ser burro. Você não pegou na corda lá? Porque o meu cara caiu. E eu buguei. Nossa, velho. Congrats pra nós, hein. Pô, você é burro, hein, velho. Meus parabéns. Nossa, mano. Você escolheu a classe errada. Ela não dá certo. Não dá certo. Mano, eu nunca... Nossa, velho. Não precisava de mais nada pra dar certo pra nós, né? Mas voltou lá do começo? Não, né? Ah, bom. Eu acho que... Tem que subir na corda lá. Ah, já passou. Não vai precisar subir mais, né? Ou não é? Começou do começo? Já tá. Não, não é? Não é? É assim. I'll be shot. Não é? Começou do começo? Peraí, tem um maluco ali, ó. Olha só. Não! Atira antes, velho. É só pra chamar a atenção dele. Mas é porque eu ia chamar atirar na cabeça dele. Mas eu já tinha passado por aqui? Hoje, não. Eita, pega. O cara é bom no X1. Bom, mas eu sou sniper, velho. Eu devia ficar de longe, sei lá. Mas os caras não dão a oportunidade. Esse caboclo aí ia me matar, ó. Tá vendo? Engraçado que os caras parecem que morrem do mesmo jeito. Caramba, esse maluco tá de tiração já, velho. Ai! O que seria dos snipers? Tá cadando. Caiu? Tinha um maluco dando um... Desceram um tiro de 12 guininho aí. E você, caiu? Caiu não. Quase, velho. Boa. O nego caiu, morreu. Olha os caras aqui. Estão tudo vacilões. Mano, os nossos caras devem ser o exterminador do futuro, né, velho? Nossa! Meu carinha foi no fogo e apertou o botão do bagulho. Não, tipo, quantos tiros não precisa levar pra morrer? Sei lá. Uns 10? Vou carregar aqui. Onde você pegou o bala? Aqui. Ih, os dogs, mano. Achei aqui, ó. Matei o cão com o tiro na cabeça. Vamos ver. Olha o home beat ali, ó. Nossa! Eita pomba, mano! O cara dando tiro de 12 na minha cara, velho! E eu saí da missão. Morri! Você é dummy. Santo, mãe. Olha. Mano! Paca, 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 paca. Maduro, pôquer. Tô sem nada pra fazer, vou ficar atirando. Olha aí, ó. Você sai daí, volta pra trás, senão você vai... You lose. Ai, cara. Dá um helping. Matei o cara da escopeta. Você tá salvo já. Ô, vó, fala mais baixo, ei. Mata aqui, mata aqui, mata aqui. Aonde? Aí, Lode. Não, valeu. Filha da policial. Ei, tem um sniper. Morri! Não deixa o sniper te pegar. Mata o sniper lá. Matei. Valeu. Uma bala. Pô, esse negócio aqui... Tem que matar os caras, né? Da onde tá vindo essas balas, velho? Os caras lá de cima, mano. Mata aí, velho. Tem um sniper lá em cima. Matei de novo, com o mesmo tiro, no mesmo lugar. Esse bagulho deve doer, né, velho? O que, o tiro de sniper? Não, o bagulho de se curar. Você é alfobete! Nossa, tirei no pescoço do cara. Você caiu, velho? Você fez isso, velho? Ajuda lá. Onde você tá? Cadê? Eu achei que a explosão não ia chegar em mim, velho. É. É, soltei o bagulho no seu dedo. Bate só no capite aí. Era impossível ter errado esse tiro. Que massa, mano, a luneta da sniper ali. Pô, não acaba no maluco não, velho. Olha, o velho, o cara é velhote, mano. Eu matei o sniper na pistola, não matei, não. Olha como é que você mata sniper, ó. Burro, eu morro na face, velho. Olha aí, burro. Eu morri. Porra, esse chapado. Não, ali é fora da área da missão. É fora da área da missão. Vou te reviver, mano. E se você cair? Eu caí, já. Ai, caralho. Vai, vai, vai. Eu voltei. Você sobreviveu? Sai daí. É, eu não sabia que você tinha me ajudado. Eu tinha. Ai, caralho, acho que não vai morrer. Ai, velho, esse bagulho é muito sinistro, mano. Ai, o sniper tá aqui. Mata ele. Não, não, não atira em mim, não. Filha da mãe. Vem aqui. Mano, olha o tanto de cara que tá aqui, velho. Acabam. Valeu. Agora é minha vez. Ah, você mata os caras na hora que eu vou dar facada neles. Você vai de uma bomba atômica aqui, velho. Eu já tinha dado tiro nele. Acabou? Ai, guess not. Oh, velho. Sucesso. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar o final aí com o Igão. Então, galera, obrigado por ter assistido esse vídeo. Como o João já disse, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí pra vocês darem mais olhadas nos nossos vídeos. E dá uma passada aí no canal, veja os vídeos antigos. E é isso aí, galera, valeu, falou. Não se esqueça também de curtir a nossa página no Facebook e de seguir a gente no Twitter pra não perderem nenhuma atualização de vídeo. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Links na descrição. E até o próximo vídeo. Obrigado.